A capital da Polônia agora é também a capital do futebol. Varsóvia está pronta para receber a final da Europa League, o segundo campeonato mais importante da Europa. A maior cidade polonesa é uma das mais charmosas do continente, mesmo tendo sido devastada durante a Segunda Guerra Mundial. Varsóvia foi reconstruída, as casas coloridas, as igrejas e o castelo real foram refeitos com perfeição e compõem a cidade antiga, que hoje é considerada patrimônio da humanidade. Em Varsóvia não faltam homenagens ao papa polonês João Paulo II, um dos líderes mais influentes do século XX. Karol Votila está estampado nas famosas lembrancinhas e dá nome a uma das principais avenidas da cidade. O varsoviano mais famoso é também um dos pianistas mais conhecidos do mundo. Quem visita Varsóvia encontra um roteiro dedicado a Chopin. Nas ruas é só sentar no banco e ouvir uma peça do pianista. Varsóvia ainda carrega marcas da Guerra Fria. O Palácio da Cultura é um dos símbolos mais marcantes daquele período. O prédio mais alto da cidade foi construído por Stalin com o dinheiro dos poloneses. Hoje se transformou em ponto turístico de onde se tem a melhor vista da cidade. A construção de uma arena moderna, como é o caso do Estádio Nacional, é motivo de orgulho para todos os varsovianos. Na quarta-feira, este gramado vai receber a grande decisão da Europa League entre Dinipro e Sevilha, valendo uma vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada.